Olá, meu nome é Matheus e nesse vídeo nós vamos dar continuidade com a segunda parte do artigo como usar imagens alfa no renderizador Cycles do Blender. Por enquanto nós não vamos utilizar o Blender propriamente dito, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma máscara alfa utilizando Photoshop. Então eu vou abrir aqui o software Photoshop, está aqui. Dentro do Photoshop eu vou abrir a imagem que nós vamos utilizar, então eu vou vir no menu, vou clicar em arquivo, abrir, e vou abrir essa imagem aqui, o homem e o cachorro. Vou dar um duplo clique nela, pronto, vou clicar em ok, e está aqui a imagem. Eu tenho aqui a imagem de um cara passeando com o cachorro e um fundo todo verde. Essa imagem aqui eu já preparei, para ficar mais fácil a seleção, eu vou explicar o que eu vou fazer aqui. Dentro do Blender eu quero utilizar somente a imagem do homem e do cachorro, e quero remover todo o fundo da imagem, quero deixar ele transparente. Por isso que eu preparei aqui esse fundo para ficar mais fácil a seleção. Não quer dizer que você precisa deixar o fundo verde, tá? Você pode usar uma imagem que tenha um fundo todo colorido, não tem problema. Só que vai ficar mais difícil para você fazer a seleção e remover esse fundo, tá joia? Bom, eu vou desbloquear a primeira camada, tá? Para eu poder alterar ela, então eu vou dar um duplo clique na camada, vou clicar em ok, o cadeadinho sumiu, a camada está desbloqueada. Vou selecionar a ferramenta varinha mágica, que é essa daqui, vou clicar no fundo verde, veja que ele ficou selecionado, esses pontilhados aqui indicam que ele está selecionado, vou clicar em delete para deletar o fundo verde, e olha só o que acontece. Onde estava verde, ficou quadriculado em branco e cinza. Isso daqui já caracteriza que eu tenho uma transparência nessa parte aqui da imagem. Porém, essa transparência aqui só pode ser utilizada em alguns softwares. No caso do Blender, ele não utiliza esse canal de transparência aqui da imagem, tá? Por isso que a gente vai criar a Alphamask, a máscara Alphamask. Vou remover também essa parte verde aqui dentro da coleira, essa daqui perto do cachorro. Vou dar um zoom aqui na mão do cara para remover essa parte verde aqui também, selecionando e deletando. Tá joia, pronto. Posso afastar o zoom agora. Para desfazer a seleção aqui, eu vou segurar a tecla contra e vou clicar em D. E agora nós podemos já dar continuidade aqui. Todo fundo foi removido, eu vou duplicar essa camada aqui para criar um fundo preto. Como que eu vou fazer isso? Você pode clicar com o botão direito sobre a camada, vai abrir o menu. Nesse menu você tem aqui duplicar camada. Ou então você pode simplesmente arrastar a camada para cima dessa folhinha branca aqui, do lado dessa lixeirinha e a camada vai ser copiada, vai ser duplicada. Tá joia? Por enquanto eu vou ocultar a camada de cima, vou trabalhar só com a camada de baixo. Então eu vou deixar ela marcada. Tá azul, tá marcada. E eu vou remover tudo que tá dentro dessa camada. Então eu vou fazer uma seleção aqui de toda a imagem. Vou clicar em Delete. Tudo foi removido, eu tenho somente transparência agora. Vou visualizar de novo a parte de cima. Pronto, tá aqui o cara. E nessa camada aqui, na camada de baixo, eu vou colocar o fundo todo preto. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a lata de tinta. A cor aqui já tá pra preto. Vou clicar nessa transparência e eu tenho fundo preto. Ah, mas por que, Matheus, que você tirou a cor verde e colocou a cor preta? Não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Quando a gente tá trabalhando com uma máscara alfa, o que caracteriza a transparência na máscara alfa, é a cor preta e a cor branca. Quanto mais próximo do preto, maior a transparência. No caso do preto, é a transparência total. No caso do branco, é a opacidade total. Então você vai ver as cores de onde estiver branco na máscara, ok? Bom, então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a silhueta do cara e do cachorro e vou colocar tudo numa cor branca. Então eu vou marcar aqui a camada. Vou vir em Imagem. Ajustes. Níveis. Vou clicar, vai abrir uma janelinha. A janelinha aqui da ferramenta Níveis. Vou pegar esse cursor preto aqui, ó. E vou arrastar ele todo pro lado branco. E olha lá, a imagem vai ficando branca. Vou arrastar tudo. Tá tudo branco. A silhueta do homem e do cachorro. Vou clicar em OK pra confirmar. E já temos aqui a nossa máscara alfa. Então, o preto vai ser a nossa transparência. E o branco vai ser o que vai ficar visível. Só que tem um detalhe aqui. Na hora de salvar, se eu simplesmente salvar essa imagem aqui, como eu tinha utilizado a minha imagem original pra criar ela, vai salvar por cima da minha imagem original. E eu não quero isso. Eu quero manter as duas. Então eu vou vir em Arquivos. Salvar como. Vou mudar o formato aqui pra um formato mais utilizado aí. Pode ser o JPEG. Esse formato não utiliza o canal alfa, tá? Então agora eu vou mudar o nome dessa imagem pra não salvar por cima da minha imagem original. Já tinha salvo uma aqui. Homem, cachorro, alfa, mask. Vou clicar em salvar. Tá perguntando se eu quero substituir. Eu quero. OK. Vou clicar em OK. E já temos aqui a nossa máscara alfa pra estar utilizando dentro do Blender. E já temos aqui a nossa máscara alfa pra estar utilizando dentro do Blender.